Ai, sou tão nervosa pela me extrair, eu não tenho nem o Brasil Vai dar tudo certo, eu gosto de você, eu tô tão assim É daqui, flecha, boca, ou amiguinhas A Barbie tá diferente, cheia de esquema e maldade na mente Só quer problema, tá jogando na cara Quebra a gila, anda com as amiguinhas Cheia de fogo no rabo, tem tanto poder que a inveja trava Hoje eu tô tão gostosa que eu até me pegava A bunda balança, rebora e não para Avisa lá que hoje eu volto sua manhã pra casa Ela não é mais princesa e tá cheia de opção A Barbie tá diferente, ela só quer catucadão Vai, vai Só quer catucadão Só quer, só quer catucadão Te saca catucadão Tocca catucadão E desce, 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 desce A Barbie sobe, 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 sobe A Barbie desce, 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 desce A Barbie sobe, 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 sobe A mafote um black Barbie que chegou pra te ensinar Empurra essa pilha pra boneca funcionar O meu nome que conhece nem precisa eu falar Não é mismatch, é a bonde, tá cansada de escutar Au, au, com essa Barbie você passa mal Au, au, eu sei que tu curte e sabe mal Pega a lancha, beija a boca, mande a rebeca Mas não esquece que a bonde tem o segredo da boneca Eu gosto tanto de brincar Tanto poder, que a inveja acaba Hoje eu tô tão gostosa que eu até me pegava A bunda balança, rebola e não para Avisala que hoje eu volto só em outra casa Ela não é mais princesa e tá cheia de opção A Barbie tá diferente, ela só quer capuca A Barbie vai, eu quero ir A Barbie cresce, 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 cresce A Barbie sobe, 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 sobe A mafote uma nivela pra boneca funcionar Não me esquece que é brincando Que gostei de... Ah, te amo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!